Olá pessoal, estou aqui novamente no Giral, aqui no terreno do nosso amigo Pachico, no Currupaco. O nome do sítio aqui no Currupaco é 500 metros, deve dar uns 600 metros daqui para o Giral, para o povoado do Giral. Aqui, vou fazer um vídeo para vocês, o gado daqui é um gado girolando também. Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha, façam seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vamos mostrar o gado de Pachico. Pachico, para servir de exemplo para quem quer começar uma vacaria, ele está começando agora, quer dizer, já tem muitos anos no ramo, não tem Pachico? 35 anos, mas não abandona o leite. Tem que ter uma vaquinha para tirar o dinheiro do cuscuz, não é Pachico? Pachico está tirando quantos litros de leite, Pachico? Com 70 litros. Com 70, não é com quantas vacas, está com 6? 6 vacas. 6 vacas. A média de 12 litros para vacas, novilhazinha paridazinha aqui. O Toroto está ali no cercado. Pachico aqui é mais rapaz, dá uma raçãozinha, um capimzinho relado. Capimzinho na corragueirazinha. Uma média de 1 kg de farelo. E vai adubando aqui. Cabelo fino, primeiro de luxo mesmo aqui. Cada qual tem seu manejo, cada um tem o seu estilo de fazer uma raçãozinha. Ele aqui, o volumoso, ele já tem ao redor de casa, que é o capim de corte. Passa na forrageira, olha aí, a medida é essa aí, está vendo aí? Começa a ser bom, não é? Essa daqui é a mãe de tudo. É, a cerveja, não é? Essa daqui foi de quanto Pachico começou a vida do gado? Foi. Eita, Pachico. Agora aqui é assim, simples, está vendo aqui, olha. Eu estou brincando com o Pachico aqui, mas é... A simplicidade vale tudo aqui, está entendendo? O ralzinho pequeno. Mas é daqui que ele tira o dinheiro do cuscuz. E ainda sobra para tomar a Coca-Cola, não é não, Pachico? Ainda paga o trabalhador. Ainda paga o trabalhador. Água. Água, luz. Mas é assim, é desse jeito aqui. Está lá no curral, não é? Aqui. Grama, pangola. Mas, não, eu estou dizendo assim, o pasto daqui é esse aqui. Entendendo? Lá na frente do braquiário, aqui é um gado girolando, gado de Pachico. Os aqui, tudo aqui, olha. Tudo na medida, pelo fino. Palma miúda tem ali, tem na hora. Palma miúda tem, dá muita. Aqui, mas tudo embaladazinha, está vendo aqui, olha. Está vendo? Embaladazinha mesmo. Girolandazinha, está vendo? Estão terminando de comer, já foi para a lactaçãozinha. E assim, Pachico vai levando a vida. É desse jeito. Tem muitos, muitos, muitos produtores assim, um pouquinho gado, mas vive feliz na vida do gado aqui, viu? Na tirada de leite, que está bem amaljadona. O toroto de Pachico é um toroto, um girolando muito bom, aqui, olha. O gado da serra aqui é esse aqui, olha. Gado rafado. É um gado, dá, o leite que a holandesa dá, só um período mais curto, quando a vaca meio-sangue emprenha, encurta o período de lactação. Aí, isso aí, a gente já sabe disso aqui, e todo mundo sabe, né? Agora, é desse jeito aqui, está vendo aqui, olha. É o gado de Pachico aqui. Agora, muito bonita a região, está vendo aqui, olha. Região bonita mesmo. Região serrana aqui, é de encher os olhos aqui, olha. Bonita mesmo. Casinha do Pachico aqui, primeira. Casinha do Pachico, olha, muito bonitinha aqui, é aconchegante mesmo aqui, olha, está vendo? Primeira de luxo aqui, olha. Agora é organizado aqui o Pachico, não? Estive em dezinho já, duas vezes. É, boa. Hein? Vim, depois é que eu vou lá. Aqui, está vendo aqui? É desse, é o que eu insisto, é, ninguém quer começar uma vacaria, é nisso aqui, olha. Palma perto do curral. Ele não se preocupa, aqui ele já tem a forragem aqui, olha. Quer dizer, é isso que você tem que fazer, tendo espaço, faça quanto mais perto do curral, melhor. Aqui, olha, ele corta aqui, já traz para a forragem. Ligeiro faz a ração aqui, olha. Aqui é desse jeito aqui, olha. Forragem aqui, olha. Aqui, no instante, fez a raçãozinha aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Aí, olha, está vendo? Bota, tem sobrando praticamente aqui, né? Está vendo? Tem sobrando. Agora, só daqui, só as que dá porta já puxa com a mão aqui, olha. Está vendo aqui? A região também, é, é muito boa aqui a região, o clima, para você manter aqui de inverno a verão, esse capim é desse jeito, viu? Aqui, no terreiro de casa aqui, olha. Está vendo? Aí, funciona as coisas, está vendo? Sai mais barato. Os insumos, ele dá pouco, como você viu ali, ele dando ali o gado. Por que aqui? Ele tem o volumoso, ele tem aqui, verdinho, verdinho. E o capim de corte, ele só, a proteína dele, Pachico, ele só está, o certo mesmo é cortar ele com um metro e meio, um metro e meio. Aí, no máximo, um metro e oitenta. O cara estava falando, o senhor não está dizendo. Pronto, nesse estilo que está aqui, olha. É, está bom, né? O senhor não está dizendo. É, esse estilo aqui está, o ideal está para esse corte aqui, está entendendo? Está abaixo do velho, não está vendo? É. É só o necessário. Um pouquinho de palma, um pouquinho de palma, um pouquinho de palma, está entendendo? Por enquanto, só ele, só e palma. É preparado, é Pachico, é preparado e ele aproveita o espaço, porque no meio do capim tem a palma, está vendo aqui, olha. Tem a palma. Ainda tem a palma aqui, olha. No meio do capim. Ele consorciou os dois aqui, não faz nenhuma diferença. A palma sai do mesmo jeito, está entendendo? Não, não está naquela área lá. É, lá na frente, né? É, tudo está lá. Aí ele vai aqui, dando uma adubada, sai os dois ao mesmo tempo. Aqui, olha. Está vendo? É desenrolado, aí não falta comida para o gado aqui. Eu quero ver faltar. Será que o lado vem noco também, olha. Lá na frente, né? Ali, né? É, tudo vem noco. Aí o bezerro macho aqui, Pachico, você faz o que deles? Eu vendo. Vendo, né? A parte está vendendo. A parte toda está vendendo. É. Vale R$1.500, vale R$2.000. Já tem algum perto do ponto aqui, hein? Não, ainda não, estão todos mamando. Estão todos mamando, né? É só meia dúzia e por enquanto estão só. Aqui, ele aqui está investindo nos curralzinhos aqui, olha. É, a gente está no vagabundo. Desenrolado aqui, olha. Desenrolado mesmo. Aqui, olha, a cobertinha do bezerrinho. Eu vou retar direitinho, só para aí. Aqui, olha. Agora vem no fim direto, porque ele é um monte de gado de muita vaca, não é? É muita vaca dele, é. Mas o bom é esse seu aqui, que é pouquinho mais é frio. Não é verdade? Não é verdade? Será que foi do filho de inofensão, hein? É um terrenão, está vendo aqui, olha. O estilo é esse aqui, está vendo aqui, olha. Não tem segredo, não. Tudo pelinho ali, parecendo, olha. Está vendo aqui, olha. Agora o que está com? É farelo da gudon, é só retorno. Vai-se embora, né? É fuba, é bolacha. Daqui a pouco eu vou falar da minha ração que eu estou vendendo. É. Está vendo aqui? É a primeira. E vai-se embora desse jeito. Achei que você está de parabéns aqui. É, vai se forrando de pouco. É, você com a vacariazinha, mas é sua. Vai começando. Você trabalha do seu jeito. É. Está vendo? É. Há muito tempo que você vem, o manejo seu é esse mesmo. É mesmo. Tem que ser só nas vacarias. Você está mudando agora a estrutura, fazendo um curralzinho mais novo. Vai começando. Mas você já viu a necessidade que tem de plantar a forragem pertinho de casa, né? Tem que ser pertinho de casa, não tem problema não. É bem pertinho, que é que você sozinho faz tudo isso. Tem um rapaz de clima, ele não veja não. Mas se você tiver, você sem trabalho nenhum, você desenrola, né? Não é. O vizinho também é só cria boi baixo. Só cria boi baixo. Aqui, bem aconchegante a casinha do Pacheco aqui, que ele fez. Água encanada. Bem organizado mesmo aqui, viu? Primeira, primeira mesmo. Ele está vendendo leite de quanto, Pacheco aqui? Agora é barato. É de graça, não? R$ 1,50. R$ 1,50. É barato demais, o tanto pega barato demais. Agora aqui eu vou dizer uma coisa. Pacheco, eu estou sempre dizendo nos meus vídeos, para que entrasse uma empresa aqui que visse que um preço de R$ 1,50 de leite, a coisa mais barata que nós temos é um litro de leite por R$ 1,50. É de graça demais, não? Agora aqui tem um tanto mesmo, vai... Tinha em seu noco ali, né? Eu não tenho a quem apelar, porque o cabra não sabe nem por onde começa para fazer esse apelo, está entendendo? Mas é de graça, é de graça um litro de leite por R$ 1,50. O trabalho que dá, o investimento que você faz... É pesado, né? É, você está doido, homem. E você vender a R$ 1,50, eu vou dizer uma coisa, é barato demais, não é não? É barato, barato mesmo. Bom, pessoal. Eu mostrei aqui a simplicidade de Pachico, as coisas dele como é simples, mas porém é proveitosa, aqui a ideia dele de plantar o capim consorciado justamente com a palma e o gadinho dele pelo limpo, tirando o leite que dá para comprar o cuscuz, pagar um trabalhador e ainda tomar uma Coca-Cola de domingo na feira. Tem um pedido aqui, Marinha, foi lá, Marinha? Não, ainda não. Sabe esse Marinha? Sei. A primeira casinha aqui, ó, a deleite. Tem um gado lá também. Tem um gado. Pois é, pessoal. Aqui encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos para o próximo curral de vaca leiteira ou a feira de manaria amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus que eu irei com ele. É isso aí.